Vou declarar o voto. Senhor presidente, caros colegas vereadores, parabenizo o vereador Zanquin pelo projeto. Tudo passa pela educação, tudo passa pela informação. A gente tem conversado aqui, por muitas vezes, a necessidade de que as escolas tenham na disciplina orientação sobre o meio ambiente, sobre o trânsito, sobre tantas coisas. E a gestão, o gerenciamento, a informação sobre as finanças é importantíssima, porque famílias se desestruturam, empresas fracassam por falta de inteligência na gestão. Importantíssimo isso. Então é importante que a informação comece na criança. A criança, como foi dito, é um vetor. Ela tem muita influência na família. Ela começa a criar, provocar informações. Eu, como dentista, como conselheiro do CRO, a gente tem se preocupado com os profissionais que se formam na odontologia e que são jogados no mercado e não têm capacidade e conhecimento para gerir seu consultório, para gerir as finanças, a receita e despesa. Então, a gente sente lá na ponta. E começando na criança, nas escolas, com certeza essa caminhada será de maior êxito. Então, por isso, voto favorável a esse projeto que considero de extrema importância.